Oi pessoal, quero chamar todos os nossos militantes do PT, todos os militantes da esquerda para virem conhecer a nossa plataforma 2018, o embrião do nosso futuro programa de governo onde nós pretendemos dar continuidade a esse projeto vitorioso iniciado em 2003 com o Lula e interrompido pelo golpe dado no país no ano passado. Então vocês são nossos convidados, venha para cá, conheça, traga suas ideias, sugestões, faça suas críticas e vamos juntos construir um novo caminho para o Brasil.